Mal acordava, já sentia um cigarro, nos fins de semana dormia até o meio-dia, virava as costas sem nenhuma cerimônia quando a conversa não agradava, interrompia-nos, de repente, antes que pudéssemos terminar a nossa fala, sujava uma dúzia de panelas e louças para fazer arroz com feijão, fritava ovo sem ligar o exaustor, roía o esmalte das unhas, nunca limpava a escova de cabelos, chorava por causa de uma palavra, ria por causa de uma palavra, deixava que os cachorros subissem à sua cama, bebia vinho tinto, mas não sabia diferenciar a uva cabernet sauvignon da merlot, demorava uma hora no banho, cantava e se fingia de... isso aqui é ótimo, cantava e se fingia de surda quando alguém a criticava, deixava as calcinhas secando no box do banheiro, acreditava em tarô e búzios, Mara e seus defeitos, eu suportaria todos de uma vez, mesmo os que me aborrecem além da conta, se o destino me concedesse um ano a mais com ela. Quais são os defeitos que você tem, que vão marcar para sempre a vida de uma pessoa? É disso que a gente vai falar, de um livro maravilhoso, chamado Elegia do Irmão. Vem para o vídeo. Há muito tempo que eu não me emocionava tanto com a leitura de um livro, esse livro aqui é da editora Alfaguara, é um livro que eu recebi aqui para fazer uma divulgação no canal, e às vezes a gente fica sempre meio receoso, você recebe o livro, claro que foi uma escolha que você fez, mas é um livro que você não leu ainda, e de uma certa maneira você fica meio assim, como eu repito, receoso, e o que eu vou falar se o livro não fosse as coisas? Mas que surpresa agradabilíssima, conhecer João Anzanello Carrascoza foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive nesses últimos tempos, há muito tempo que eu não chorava, há muito tempo que eu não tinha os olhos d'água para fazer uma intertextualidade, com o último grande livro que me preencheu os olhos d'água, o livro da Conceição Evaristo, há muito tempo que eu não pegava um livro assim, que a leitura fosse me comovendo tanto, que eu não conseguia parar de ler, e ao mesmo tempo eu não conseguia me conter assim, eu ia para dentro, eu viajava no capítulo, eu ficava prisioneiro daquela maneira de narrar, que ele contava a relação, ele, eu estou falando do narrador, contava a relação dele com a irmã, e é disso que o livro trata, o livro é uma elegia, elegia é uma forma poética antiga, alguém que você faz uma homenagem, alguém que você ama, que você respeita, que morreu, o livro aqui, elegia do irmão, nos remete à ideia de um irmão, aí o spoiler é bem-vindo, porque o livro é isso, tá, o livro não é um segredinho, que você vai descobrir, o título indica para você, a perda de uma pessoa amada, é um irmão, fazendo uma elegia para sua irmã, para a morte da irmã Mara, e aí ao longo da narrativa, ele vai contando para a gente, de maneira fragmentária, através de memórias, através de lembranças, através de fatos, através de coisas que ficaram fotografadas, na mente dele assim, e que de uma certa maneira, provocam na gente, uma coisa incrível, como alguém consegue, falar do mesmo assunto, por tanto tempo, sem repetir, as palavras desse assunto, então ele consegue levar você assim, a fatos banais, a fatos assim, que são cotidianos, a fatos assim, que pareceriam assim, esquecíveis, pelo simples fato de serem banais e cotidiano, e ele vai mostrar como, de repente, numa relação amorosa, profunda, são esses fatos, são essas banalidades, são esses detalhezinhos, é o jeito de sentar, é o jeito de se irritar, é o jeito de rir, é o jeito de sujar a louça, é o jeito de limpar a louça, que torna um caminho inesquecível, numa das relações mais bonitas que existe, que é a relação de fraternidade, e consanguínea nesse caso, a literatura é riquíssima, em história de irmãos, que se odeiam na verdade, se a gente for lá no começo, Abel e Caim, se a gente pegar Isaú Jacó da Bíblia, se a gente quiser, a gente pega Isaú Jacó do Machado e Assis, com Pedro e Paulo, se a gente quiser, a gente pode pegar, mandar um salto contemporâneo, dois irmãos do Milton Ratum, maravilhoso, tá, então a gente poderia pegar, é um prato cheio para a literatura, sabe, essa coisa de irmãos que se odeiam, a ponto de se matarem, num certo sentido, e aqui ele vai pelo caminho, que é raro na literatura, mas quando bem feito, surpreendente, o caminho da fraternidade, da amizade, tá, eu lembro profundamente, de um livro do Guimarães Rosa, nesse momento, chamado Campo Geral, que conta a história de um menino, chamado Miguelim, do Milp, Miguelim, e aí o Miguelim, ele tem uma relação, é um menino, é vivendo assim, o aprendizado, é como se fosse aquilo, que o Guimarães chama, de um romance de formação, então, o Guimarães, ele cria um livro, em que ele vai mostrar a formação da infância, de uma criança, a relação com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seus irmãos, suas irmãs, seus cachorros, seus gatos, seus animais, seus tios, seus amigos, tudo, formando tudo nele, formando a ética, formando a moral, formando o senso, formando todas as coisas, que vão defini-lo como criança, para começar a ver a vida, a partir do momento adolescente, o livro é maravilhoso, o Guimarães mesmo, ele falava, num certo momento, que ele era muito perfeccionista, ele lia demais, todas as obras que ele escrevia, e ele relia muito, o próprio Sagarana, se alguém já ouviu falar, ele chegou a ler mais de dez vezes, antes de publicar o Sagarana, para refinar o Sagarana, então, ele era muito perfeccionista, e ele falava, só tinha uma história, na vida dele, que ele nunca conseguiu terminar de ler, porque ele chorava tanto, 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 no meio da história, que ele não conseguia dar continuidade, ele tentou cinco vezes ler o livro, e nas cinco, ele teve que parar, porque ele não dava conta das lágrimas, e não é um cara metido, se promovendo, eu sou tão bom, que eu não consigo dar conta da minha própria história, não, era a sinceridade, de perceber que a arte era maior, do que o artista, de que as palavras tinham algo a mais, do que a talvez, aquilo que você tivesse planejado, e o Big Ling, ele tem um irmão, chamado Dito, que é o grande amor, é a grande paixão, é o anjo da guarda, ele é tudo, e tem uma hora, e aí eu não vou dar spoiler, que acontece uma coisa entre o Big Ling e o Dito, que é uma coisa maravilhosa, eu lembro assim, quando eu cheguei no livro, foi uma coisa incrível, porque, eu também cheguei nessa página, a hora que eu fui descobrir, o que vai acontecer entre os dois, eu meio percebendo o que ia acontecer, eu não querendo que acontecesse, o que eu fiz, eu fechei o livro, e eu falei assim, bom, se eu não ler, não acontece, olha aqui, sabe a consciência, se eu não lesse, eu não ia perceber, o mal que ia acontecer para os dois, então eu não podia ler de jeito nenhum aquilo, claro que um dia eu tive que voltar para terminar o livro, e eu confesso, eu entendo cada lágrima narrada pelo Guimarães Rosa, para fazer a leitura, o Big Ling é um fofo, tem uma cena no final, que o livro não é esse, o livro é esse, mas a comparação, ela é eficaz, esse momento para você entender, é o quanto esse livro me cativou, porque eu estou falando do cara que eu mais gosto, que é o Guimarães Rosa, e o Big Ling no final, ele está no sítio dele, lá no Mutum, e aí chega o médico, e esse médico olha para ele e fala assim, quem é você? Ele é tão apaixonado pelo Dito, que ele não fala, eu sou o Big Ling, ele fala, eu sou o irmão do Dito, então, é bonito demais, quando a literatura, atinge essa delicadeza, atinge, essa força, que existe em uma família, entre dois irmãos, e é isso que o João Manzanello Carrascoza conseguiu, o João nasceu em Cravinhos, ele é um escritor que escreve muito, ele escreve muito bem, premiado pelo Prêmio Jabuti, premiado pelo APCA, tem uma obra extensa, tanto de romances, quanto de contos, uma obra extensa na parte de literatura infantil, e ele também é muito talentoso na parte não ficcional, ele trabalha muito com propaganda e publicidade, então ele é um daqueles caras que adoram analisar o discurso da propaganda, é incrível o trabalho dele não ficcional, é incrível o trabalho dele ficcional, é incrível todas as obras que ele escreveu, inclusive aqui na orelha do livro tem uma citação para a gente assim, da famosa trilogia do Adeus, que eu fiquei interessadíssimo, que eu vou dar um mergulho urgente para conhecer mais, desse escritor, porque ele é incrível, incrível mesmo assim, tá, e essa trilogia do Adeus é formada, é, por livros, eu fiz uma listinha aqui, deixa eu pegar rapidinho, formada pelo Caderno de um Ausente, formado por Menina Escrevendo com o Pai, e A Pele da Terra, que eu andei lendo um pouco da crítica sobre, e fala assim que, se você chorou com a elegia do irmão, se prepare então, porque essa trilogia do Adeus, é uma coisa de ele tocar no fundo, no fundo da alma, na verdade, tá, e aí aproveitando, ele foi vencedor do prêmio Jabuti em 2006, com o volume do Silêncio, e ganhou o prêmio APCA em 2012, com aquela água toda, que são obras maravilhosas também, que já estão na minha lista, para fazer parte da minha estante aqui, porque, que coisa incrível, esse escritor, tá, e aí, é, passando pelo livro, né, o livro, o livro tem essa delicadeza, que eu falei para vocês, de repente ele pegar uma cena, um fato, uma banalidade, e eu vou dar um exemplo aqui, tá, o capítulo chama Louças, só para você entender, Louças, tá, nós não sabemos o nome do irmão, ele é o narrador da história, tá, ele fala o tempo inteiro da Mara, é uma elegia do irmão, mas é para a irmã, esse livro me lembrou de uma certa maneira, olha só, o absurdo da comparação, Liras de Marília e de Dirceu, na primeira parte das Liras, o Tomás Antônio Gonzaga, ele faz 33 poemas, em que ele vai narrar, o encontro de Dirceu com a Marília e a paixão, e ele vai mais ou menos ali, por dezenas de poemas, vamos dizer assim, dezenas de estrofes, ele vai narrar, a beleza da Marília, eu nunca ouvi alguém conseguir, falar tanto sobre o mesmo assunto, de maneira tão diversificada, até fica uma dica, se você está precisando, falar lá sobre a beleza de alguém, e não sabe o como, recomendo Marília e Dirceu, para vocês, e aqui é a mesma coisa, ele vai fazer um livro assim, que é muito gostosinho, porque os capítulos são curtos, o livro é dividido em duas partes, a primeira parte, é chamada um pouco antes, e corresponde, a uma narrativa, que prepara você, para a morte da Mara, e depois vem uma parte, um pouco depois, que prepara você, não preparado você já está, mas que convida você, a vivenciar um luto, que já vai se preparando, na primeira parte do livro, então é muito bonito, a ideia de, o luto, a força, a superação, o encarar, o que você aprendeu, o como continuar, sem a pessoa, que você mais ama, então o livro, nessa divisão, ele apresenta, capítulos curtos, às vezes capítulos, tão curtíssimos, tão pequenininhos, que parecem os capítulos, pílulas do Osborne Andrade, vou pegar aqui, um exemplo para vocês, dá uma olhadinha, capítulo chamado, sim, por exemplo, às vezes os capítulos, tem uma força, poética, não só pela beleza da palavra, porque o livro é extremamente lírico, extremamente poético, mas inclusive, na própria forma, de uma poesia, que ele usa, para narrar, de repente, alguns capítulos, como por exemplo, você entende? Então, você vê que livro ágil, é um livro de duas horas, sentadinho, com um bom caputino, assim, ou uma boa taça de vinho, recomendadíssimo, e aí, quando você percebe, o livro já passou, o livro passou, fisicamente, e eu tenho certeza, que ele vai permanecer, mas por muito, por muito, muito tempo, internamente, que livro maravilhoso, inclusive, o livro tem uma capa, assim, que é a famosa brincadeira da cama de gato, que você faz o entrelaçamento na mão, aí a outra pessoa tem que vir, tirar e faz o entrelaçamento, você vai, até que chega uma hora que a pessoa não consegue mais, é a cama de gato, e aí você vence, então ele, de uma certa maneira, ele faz capítulos, que são movimentos, ele vai intercruzando, até uma hora que chega a cama de gato da vida, que é a morte, que não tem mais como desatar esses nós, na verdade, e aí a continuação, que você vai brincando, você pode reparar, em vários momentos, vai ter ilustrações, que correspondem a essa brincadeira, e eu acho essa brincadeira muito legal, porque é uma brincadeira, que eu lembro da minha infância, era uma brincadeira, que a gente fazia em casa, com os parentes, com os primos, com o irmão, com a irmã, que era muito legal, na verdade, e aí então, o livro vai brincando com isso, e aí, para dar um toque, eu quero pegar esse capítulo, que eu separei aqui, Louças, que eu achei maravilhoso, cadê você Louças? Está aqui, lindo, ele conta, que, quando eles iam cozinhar, eles sujavam tudo, tudo, nossa, para enfrentar um ovo, a pia inteira suja, só que eles não conseguiam dormir, se eles não arrumassem tudo, então, desde muito pequenininho, eles passaram de vídeo trabalho, ele lavava a louça, e a Mara enxugava a louça, e sempre foi esse o ritual, enquanto um lavava e enxugava, as conversas aconteciam, a história entre os dois, se tecia, se costurava, se criava, e aí ele vai contar, dessa experiência, de um lavar, e do outro, e dela enxugar, e aí, ele faz uma, delicada, experiência livre, que ele leva a você, a percepção do luto, aí ele fala, há pouco fui à cozinha, tomar um copo d'água, e o lavei, depois de usar, acostumado, só, a essa parte da ordenação, ia me retirar, mas me lembrei dela, enxuguei o copo por fora, como Maria fazia, e o guardei no armário, penso nas conversas, que tivemos, quando parecia, que não morreríamos, mas ela se foi, e eu fiquei, viver mais, significa, não só, vida mais longa, mas também, morrer mais, minha irmã morreu menos, viu, que delicadeza, então, eu estou aqui, para fazer um convite, para você conhecer, esse livro, incrível, tá, não fica, chatear, a ideia de, apresentar um livro, dando spoiler, o livro, é, um diálogo, com a morte, então, anunciar que ela vai morrer, está na capa, tá, não é nenhuma surpresa, não é por isso, você já vai entrar, sabendo que essa, é a temática do livro, agora, como ele vai trabalhar, essa temática, a delicadeza, que ele vai colocar, para você, os momentos, do qual ele vai tirar, as lições, que faz ele, vivenciar o luto, experienciar o luto, e tentar, superar o luto, torne esse livro, ímpar, lacrimejante, de provocar, como diria Conceição Evaristo, olhos, d'água, você tem que ler, muito, se você, vier a ler, nem precisa curtir agora, não, tá, você vai curtir, depois que você lê, mas, deixa seu like, aqui em cima, faz sua inscrição, espalha para todo mundo, e vamos contaminar, todo mundo, com literatura brasileira, da mais alta qualidade, e eu estou sendo preenchido, de descobertas, incríveis, que esse mundo contemporâneo, está me oferecendo, aquele abraço, e até o próximo vídeo.